Meu amigo Raimundo Nonato Oliveira, esse grande representante, líder sindical. Meu amigo Nonato Bigoduto, como é que você está vendo esse cenário de estiagem de seca em Elas Bovelos? Bom dia. Bom dia, Zeneto. Bom dia a todos os ouvintes da SD Madorado, principalmente o Panel Popular. Zeneto, é uma situação triste em relação à seca, onde a principal renda do nosso município é a agricultura e pecuária. E essa está comprometida. Não existiu a colheta e a pastagem é pouca em algumas localidades, e principalmente a água. A maioria é de poços tubulares e são poucas essas águas. Tem poços aí que passam o dia todo operando e não conseguem encher, às vezes, até o reservatório. Então, as pessoas estão passando dificuldade em alguns lugares, depende do carro-pipa. No momento, até onde eu sei, só é um carro-pipa para atender todos os que precisam. Tem que haver mais, né? Tem que haver mais. Se é para ser o carro-pipa, tem que haver mais carro-pipa, porque muita gente precisando ao mesmo tempo. Aí tem o pedido e esses pedidos vão para a fila. De acordo, não fura a fila, tem que ser atendido de acordo a fila, né? E aí tem que esperar. Donato, eu acredito que por algum problema ou outro, você ultimamente não tem mais atuado na questão da agricultura. Não tem trabalhado mais na roça. Pelo menos eu acho que é isso. Mas, em conversa com colegas, o que é que eles relatam? As perdas nos últimos anos têm sido terríveis, né? Com certeza, Zé. Ao longo desses anos, eu já estou há quatro anos que saí. Hoje eu sou aposentado por invalidez, trabalhei na roça, hoje não trabalho mais. Mas eu tenho vontade de estar indo. Claro, eu sou apaixonado pela agricultura. Tenho pena quando chove que eu não posso bolir com ela para plantar alguma coisa. Apenas a minha esposa ainda lida com a roça, né? Eu tenho a felicidade de pelo menos estar vendo ela trabalhando para a gente ver. Mas, nesses dois anos, o pouco que se fez foi perdido. As perdas têm sido de tamanhos, né, Rívia? É muito... o que se colhe é muito pouco. É apenas a semente. A gente vem fazendo a semente para não perder a semente. Bom, na próxima quinta-feira, não sei se o senhor sabe, vai acontecer o lançamento do seguro safra no sindicato rural. Você vai marcar presença? Sim, Zé. Eu não estava sabendo o dia, mas se eu for convidado e eu tiver tempo, eu venho participar, sim. Porque eu sou um ex-trabalhador rural e eu sempre, no momento que eu tenho a oportunidade, eu defendo a classe de trabalhador rural. No final, eu quero te agradecer aqui pela audiência honrosa que você dá no painel popular todo domingo, ouvindo a gente, ficando bem informado. Muito obrigado, Donato. Obrigado, Zé Neto. Obrigado a todos os seus ouvintes. E um abraço. Valeu. Tchau.